Olá, eu me chamo Alisson, esse aqui é o canal Uma Família Que Lê, e hoje eu vou comentar sobre o livro A Metamorfose, de Franz Kafka. Antes de começar, eu gostaria de pedir para caso você goste do vídeo, que você deixe o seu like, porque isso ajuda muito a gente aqui no YouTube. E caso você queira receber as notificações dos próximos vídeos, é só você se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho. Bom, essa é a primeira obra que eu li sobre o Kafka, eu sei que ele é um autor muito conhecido, mas até então eu não tinha lido nenhuma obra dele. E eu não conhecia muito sobre a vida do autor, então foi interessante porque o prefácio dessa versão aqui que eu comprei aqui da Planeta Minotauro, o prefácio do Marcelo Hessel, ele comenta, fala um pouco sobre a vida do autor, as questões ali com a família, com o pai, o que ajuda a gente a entender, talvez, tentar compreender um pouco de como que ele chegou em todo esse universo dos livros dele. Uma coisa que é comentada no prefácio é sobre a capa, como o autor fez questão de que não tivesse uma imagem do bicho, do inseto, do animal na capa, porque a ideia era que cada leitor pudesse fazer a imagem desse inseto, desse bicho na sua mente, não simplesmente colocar ele direto na capa, para a pessoa já ter uma visão, uma imagem do que seria aquele bicho. E dessa forma, conforme a leitura vai decorrendo, conforme mais informações a gente tem sobre o que está acontecendo ali com aquele personagem, o protagonista, a gente vai, pelo menos foi assim comigo, eu comecei com uma certa imagem do que seria esse bicho, e aí, conforme você vai lendo, você vai tendo mais e mais informações que vão te dando, você vai moldando esse animal ali que está na sua imaginação. Isso é uma coisa que eu achei muito bacana. Bom, e do que se trata esse livro? O nosso protagonista é o Gregor Sansa, e logo no início do livro, ele já está, então, passando por essa transformação, por essa metanorfose em um inseto. Então, o que é interessante é que isso não é o clímax. A gente poderia pensar que isso, por si só, já deveria, já poderia ser o clímax do livro, porém, isso é quase como um mero detalhe, sabe? Essa informação já ocorre logo nas primeiras páginas, e o protagonista, ele só tem, ele só percebe isso, porque até então, ele está acordando ali num dia, ele está pensando nas coisas que ele precisa fazer, que ele precisa ir para o trabalho, etc. Porém, ele começa a perceber que essa metanorfose ocorreu quando ele se dá conta que ele nem consegue levantar da cama. E aí, com isso, a família começa a ficar preocupada, porque o filho não levanta da cama, ele vai se atrasar para o trabalho, e aí o chefe dele manda o gerente na casa dele, para entender o que está acontecendo, e aí ele vai ficando cada vez mais preocupado com isso. Então, o clímax do livro, ele vai se dar principalmente não na questão da metamorfose do protagonista, mas na questão da família, das reações das pessoas com essa metamorfose, com essa transformação do Gregor. Então, o clímax está muito em relação a como os familiares reagem a ele, e como fica a questão do trabalho, toda a questão de, pelo menos até antes dessa transformação, o protagonista, ele basicamente sustentava toda a família com o trabalho dele. Então, agora, com essa metamorfose, ele não consegue mais trabalhar, o que faz com que toda a estrutura da família tenha que ser remanejada. Então, o pai tem que voltar a trabalhar, a irmã, ela tem que começar a ajudar em tarefas da casa, porque eles não conseguem dar conta mais de pagar alguém para fazer esse tipo de serviço na casa. Ela tem que, em algum dado momento, ela vai atrás de um emprego também para ajudar a bancar as contas na casa, para a família. Então, você percebe o clímax que está bem aí, nessa relação de como a família reage a essa nova situação do filho. E também o ponto de vista do Gregor, do protagonista, sendo que ele mesmo não entende o porquê ou como essa metamorfose aconteceu. E, ao mesmo tempo que, na mente dele, ele ainda é a mesma pessoa, do lado de fora, ele percebe que ele já não é mais aquela pessoa. E, conforme o livro vai decorrendo, ele vai percebendo como até os gostos dele mudaram, como em relação à alimentação, as comidas que ele gostava, ele já não gosta mais, coisas que ele nunca imaginou que gostaria de fazer agora são o que tem de melhor para ele, sabe? Seja em relação a alimentos, seja em relação ao que ele gosta de fazer, né, dado esse novo cenário dele. E duas coisas chamaram bastante a minha atenção aqui nesse livro. A primeira delas, em relação ao próprio protagonista, como ele tem um senso de devoção com a sua família que é muito grande. Então, ele está, a todo momento, pensando em como ele está trabalhando nesse emprego, que ele não gosta tanto assim, etc., mas que é em pró de sua família, que tem toda uma questão de uma dívida que a família fez. Então, ele está ali se esforçando para bancar, para quitar essa dívida da família, para sustentar a família também. Toda a devoção dele com a irmã, que ele enxerga ela como muito prodigiosa, né? Então, ele quer fazer alguma coisa por ela, ele quer ajudar no futuro dela. E você percebe que, basicamente, tudo que ele quer, tudo que ele almeja, é simplesmente fazer o bem, sabe, para a família dele. Então, ele basicamente se doa por completo em prol da família. E o que me chamou a atenção nisso me fez lembrar algumas coisas que eu já tinha estudado sobre psicologia, psicanálise, etc., de como isso pode soar muito bonito, mas, no final das contas, você simplesmente, unicamente, viver a sua vida em prol dos outros não é algo muito saudável, porque, e nesse livro, você vê um claro exemplo disso, sabe? De como as coisas vão mudando de uma forma que a família começa a enxergar ele de uma forma muito diferente do que no início do livro, né? Então, você vê o quanto, dessa, de certa forma, essa devoção cega, unicamente em prol da família e sem considerar ele mesmo, né? Como isso acabou sendo prejudicial, né? Não quer dizer que a metamorfose não iria ocorrer caso ele não fosse dessa forma, né? Caso ele não tivesse seguido a vida dele dessa forma, mas, pelo menos pra mim, me chamou essa... Foi um ponto de atenção de como a gente não poderia simplesmente seguir, sabe, nessa linha de devoção. Eu entendo, eu acho que sim, a gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que dar a base, né? Dar segurança pras pessoas, mas o que eu acho importante também é que a gente não pode esquecer de nós mesmos. E a outra coisa que chamou a minha atenção foi em relação à irmã, né? Logo no início, ali, com a transformação dele com a metamorfose do Gregor, A irmã, de todas as pessoas da família, a pessoa que mais se preocupa com ele, que mais tem compaixão com ele nesse início da transformação. Ela que tenta entender, ela que tenta achar uma forma de se comunicar com ele, entender quais são as necessidades dele, se ele quer comer, o que ele gosta de comer, etc. E aí ela acaba virando meio que a cuidadora oficial, sabe? De certa forma pra não precisar que a mãe dela ou que o pai dela tenha esse tipo de contato com o Gregor, já que eles não conseguem lidar com aquela situação, mas ela também entende que o irmão precisa de cuidado. Então, ela preenche esse papel, ela atua dessa forma, só que você começa a perceber que com o tempo, com cada vez mais demandas que ela tem, tendo que trabalhar, tendo que ajudar em casa e tendo que cuidar do irmão, como aquilo que no início era muito, de certa forma, afetivo, tinha uma certa compaixão, uma certa humanidade, você vê como isso vai se perdendo ao longo do tempo, já que essas coisas vão virando quase que automáticas, sabe? Quase que robóticas. Isso me lembrou principalmente a questão em cuidado com idosos ou alguma pessoa que está com algum problema de saúde, alguma coisa do tipo, porque inicialmente aquelas coisas básicas pra cuidar dessa pessoa, que você tem um certo zelo, uma certa compaixão no início, ao longo do tempo, como isso é algo, às vezes, que você tem que fazer várias vezes ao dia, por todos os dias, praticamente, é uma coisa que se você não prestar atenção, é algo normal, o teu corpo funciona dessa forma. Quanto mais coisas ele conseguir tornar um padrão, uma forma automática, que é menos de energia que ele precisa gastar com aquilo. Então, se a gente não se policia nesse tipo de coisa, a gente tira essa compaixão, essa humanidade com essas pequenas coisas que, num cenário como esse, é muito importante. Então, aqui no livro, pelo menos pra mim, ficou muito claro essa transição, né? De conforme essa pessoa vai tendo mais e mais responsabilidades, ela vai se adaptando de uma forma para que ela não abra mão de todas as responsabilidades que ela tem que fazer, ou seja, a irmã, ela continua fazendo tudo que ela fazia no início, desde o início do livro. A única diferença é a forma como ela faz, mas a forma como ela faz, faz total diferença, entendeu? Você percebe essa transição. E isso foi uma coisa que me marcou bastante aqui também nessa leitura. Bom, e o final do livro, que eu não vou comentar, mas que se eu tivesse que taxar de alguma forma, eu colocaria triste, mas compreensível, sabe? Bom, eu recomendo demais o livro. É o primeiro, como eu falei, é o primeiro livro que eu li do Kafka e me deixou com muita vontade de ler os outros livros dele. É uma leitura muito rápida, mas eu acho que vai te deixar, de certa forma, incomodado, sabe? Com essa leitura. E vai te deixar pensativo também sobre como seria se você estivesse no papel tanto do protagonista como também da família, né? De alguém ali da família. Então, eu acho um livro muito bom. Eu recomendo, sim. Bom, diz aí se você já leu o livro, se você está pensando em ler, comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta também se você já leu algum outro livro do Kafka que você recomenda aqui pra gente. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Até lá.